O início desta viagem começa em 1945. Tem sido uma longa mas agradável viagem. Mas por mais longa que seja, antes de descolarmos, é importante lembrar as regras de segurança a bordo. Siga atentamente a nossa triple acela. Para toda a segurança e conforto, as bagagens de mão têm de ser arrumadas nas bagageiras ou por baixo dos assentos. Todos os equipamentos eletrónicos colocados nas bagageiras devem ser desligados. À chegada, por mais leve que seja a sua bagagem, abra as bagageiras com cuidado para evitar a queda de objetos. Por mais voltas que tenha dado à procura de lugar para colocar a sua bagagem, mantenha sempre os corredores desimpedidos, tal como nas primeiras filas e nas saídas de emergência. Mesmo que guardar a sua bagagem seja para si uma prioridade. O avião tem oito saídas de emergência, todas devidamente assinaladas, quatro portas de cada lado. Para abrir as portas, basta puxar a alavanca para cima. Todas as saídas têm mangas de evacuação, que em caso de necessidade, podem ser usadas como meio de flutuação. Para descobrir as saídas, siga as faixas refletoras que estão ao longo do corredor, junto ao seu assento. Em todos os lugares existem cintos de segurança. Encaixe a patilha de metal na fivela até ouvir um clique. E puxe a ponta do cinto até se ajustar assim. Para abrir, basta levantar o topo da fivela. Na classe executiva, encaixe a patilha de metal na fivela lateral até ouvir um clique. Deverá ainda usar um segundo cinto sobre o ombro, encaixando-o também lateralmente. Para abrir, basta pressionar o botão na fivela lateral. O cinto deve estar sempre apertado e visível, até mesmo quando estiver a descansar. Se as máscaras de oxigênio caírem, puxe a máscara. Aplique-a sobre o nariz e a boca. Ajuste o elástico à volta da cabeça e respire tranquilamente. Antes de ajudar os outros, coloque a sua máscara. Nas casas de banho também existem máscaras de oxigênio. Debaixo de todos os assentos ou num compartimento do braço central entre as cadeiras, existem coletes de salvação. Em caso de necessidade, retire-o da embalagem. Passe a abertura pela cabeça e ajuste-o à volta da cintura. Para encher o colete de ar, puxe o cordão com pega vermelha ou sopre pelo tubo lateral. Depois de insuflado, também pode ser usado como boia. O colete só deve ser insuflado depois de abandonar o avião. Não é permitido fumar, incluindo cigarros eletrónicos. Outros objetos, como o batom, podem ser usados. Equipamentos eletrónicos também, desde que estejam em modo voo ou equivalente, e a função Bluetooth esteja desativada. Caso se encontrem danificados, apresentem uma temperatura anormal, produzam fumo, que não se recordem da sua localização ou tenham caído para o interior da estrutura da sua cadeira, deverá informar de imediato a tripulação. Antes de levantar voo, coloque as costas da cadeira em posição vertical, recolha a mesa e aperte o cinto. Para mais informações, consulte o filhete de segurança que se encontra na bolsa das cadeiras. Obrigado por fazer parte desta viagem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma